É uma emoção muito grande, porque para chegar até aqui não é fácil. É uma sensação muito boa, é incrível, é uma sensação que eu nunca passei por essa experiência antes e vi há muito tempo lutando e assim eu tive a oportunidade agora de passar por uma sensação muito maravilhosa e que é bom, muito gostoso, é um momento. Muito bom, é gratificante me formar, é um sonho realizado, que possa acontecer muitas coisas na minha vida, que possa me engrandear, porque os professores me incentivaram bastante para conseguir chegar a esse momento e me formar nessa noite. É muito maravilhoso, minha primeira, minha segunda vez e eu gostei muito, foi muito cativante estudar lá. A paz é uma sensação gratificante, viu? Porque é algo que esperamos, lutamos e para chegar aqui não foi fácil, chegamos. Eu pensei no meio do ano em desistir várias vezes, mas eu não desisti porque tive colegas e professores que nos incentivaram e estamos aqui, que não seja só essa formatura, mas que outras possam vir. Foi muito legal, sabe? Eu gostei bastante, até que fim cheguei nesse nível. É um orgulho de ser estudante do Colégio Normal Municipal de Maracás. Eu gostei mais dos professores, que me deu educação, sabe conversar, me deu muitos conselhos. Mas depois, quando eu comecei a estudar, eu não quis parar mais, né? Estudei aqui, se não me engano, uns três ou quatro anos. Mas se eu pudesse, eu teria estudado aqui desde o início da minha carreira na escola. Sempre vou sentir saudade, sempre eu queria ver eles todos os dias, só que não, tipo assim, eu não vou ter tempo muito, mas sempre eu quero ter eles no meu coração. Os professores, com certeza, né? Porque fizemos muitas amizades, né? Igualmente uma frase que eles dizem, aqui nós não somos professores, aqui somos amigos de vocês, né? E isso é o que jamais eu vou esquecer. Para a educação de jovens e adultos, isso aqui é um sonho, realmente. Como se falou, é uma modalidade de ensino que sofre preconceito, né? A gente sabe disso. Não é vista com bons olhos, muitas vezes até pelo mercado de trabalho. Mas uma cerimônia dessa aqui, para coroar essa etapa vencida, é muito importante para eles. A gente vê, no semblante de cada um concluinte, essa alegria de estar aqui com seus familiares, né? Confraternizando essa etapa que está se encerrando nesse dia. Realmente é uma emoção muito grande. Representa para a gente a vitória, a conquista de uma luta durante um ano letivo. E estar formando essas pessoas que estavam com defasagem, idade séria, em um projeto de aceleração que é a EJA hoje, para nós é um desafio muito grande. E isso, para nós, tem sido constante, a nossa vitória também. E graças a Deus eu tenho sido um dos incentivadores que houvesse a cada ano essa conclusão, marcando, simbolizando a nossa luta e a nossa vitória. Foi muito bom. É um pessoal super preocupado com a educação de cada dia de cada um, os professores, cada um deles. eu só tenho, só agradecer, porque eles sempre fazem o possível e o impossível para a gente chegar onde a gente chegamos, onde eu cheguei aqui hoje. Eu estou sentindo orgulho, né? Porque isso é mais uma etapa concluída na minha vida, né? Porque eu tinha pensado ele desistir, mas graças a Deus tive conselhos que me ajudaram a terminar e concluir. saudade dos colegas aqui, que vai curir comigo, transformar comigo, mas vai deixar muita saudade. que nunca é tarde para sonhar, né? Que eles nunca deixem de sonhar, por maior que seja o motivo e a batalha, mas que eles venham a conseguir com esforço e sempre. A mensagem que eu passo para os meus colegas é que ninguém, que nunca desista. Presiga os seus sonhos e com certeza chegará lá. O professor sempre falou para mim, faça do seu professor seu melhor amigo. E os nossos professores foram os nossos melhores amigos durante todo o ano. Bom, que eles batalham, continuem batalhando, aqui é só o encerramento de um processo. É um ciclo que se encerra, mas vem muito por aí ainda. Todos são capazes, né? Embora seja a educação de jovens e adultos, é uma outra modalidade de ensino, mas todos são capazes, têm que buscar oportunidade no mercado de trabalho, né? Preparar-se para o vestibular, fazer uma faculdade. Então, eu desejo, sinceramente, que eles sejam muito bem-sucedidos profissionalmente, né? E que sejam se realizados profissionalmente. Que eles nunca venham a desistir e sonhar. Porque o sonho é o que nos leva a seguir em frente. É o que não nos deixa parar, né? Que eles venham sonhar e que o sonho deles venha se realizar, né? Que eles sejam felizes, que eles consigam um futuro melhor, que eles possam ter sabedoria no futuro, futuramente fazer uma faculdade, assim como eu também, fazer uma faculdade para ser alguém na vida e conseguir mais benefícios. Que continue, porque eles hoje abrem uma porta para o futuro. E com certeza, quem se apega ao estudo, um dia esbarra no emprego e uma boa colocação social. Então, o que eu desejo a ele é que sejam perseverantes e tenham sucesso na caminhada. E aí 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 E aí